Dona Rosa ainda está morando em casa de aluguel. Depois de ser orientada a sair do seu próprio apartamento, que fica no mercado municipal, ela preferiu mudar. Desde então, não passou mais perto da antiga morada. Dói muito, porque a minha casa era muito bem montada. Parece que eu fui jogada. Eu quero que resolve. A interdição do mercado municipal veio após a emissão de um laudo técnico do Corpo de Bombeiros, que apontou comprometimento na galeria, logo abaixo do prédio, representantes da Defesa Civil de Minas Gerais também estiveram no local. A prefeitura optou pela interdição da área por segurança. Depois liberou parcialmente o tráfego de veículos. Agora, três meses após o início desse pesadelo, Dona Rosa continua sem saber da gravidade do problema. Não me procuraram para nada. Eu não estou sabendo de nada, 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 nada. Estou isolada aqui. Por solicitação do advogado de uma das famílias que morava no prédio, a justiça determinou que uma equipe técnica da UFMG faça uma vistoria no local, o que ainda não aconteceu. Se for para indenizar, que chama a gente e resolve. E se for para eu voltar, para eles arrumarem para a gente voltar, porque desse jeito é inseguro. Mais agilidade para a prefeitura. Mais rápido, porque já vai vencer quatro meses, mês que vem. Eu não sei se eles vão continuar pagando. Eu estou sem saber de nada. O apartamento em que Dona Rosa morava fica ali ao fundo, num dos blocos de apartamentos do mercado municipal. Mas não são apenas os moradores que foram prejudicados com a interdição do mercado municipal. Aqui ao fundo estão dois pontos comerciais onde funcionavam um sacolão e uma locadora. E esses dois estabelecimentos acabaram fechando por conta do baixo movimento nessa área. Quem confirma a queda na movimentação é o ex-funcionário da locadora de DVDs, que funcionava a poucos metros de distância do mercado municipal. Realmente afetou e caiu bem o movimento, né? E com consequência disso, nós veio fechar a loja onde eu trabalhava, que é a imagem de som. Os transtornos e prejuízos também são confirmados por Dona Rosa. Ela está recebendo ajuda de R$ 400,00 do município para pagar o aluguel. Mas a casa mais em conta que ela conseguiu alugar foi por R$ 650,00. Assim, está tendo de tirar R$ 250,00 do próprio orçamento para o aluguel, sendo que seu apartamento próprio está desocupado. R$ 250,00 não é dinheiro para quem tem, né? Para mim que vivo do dia a dia, e só prejuízo. Só prejuízo, não tem condições.